Olá galera, estou muito bom aqui no canal, uma série jogando até zerar, estou de volta com o Sonic The Red Rock 2, de Mega Drive E galera, estou com um estúdiozinho novo, vocês viram aí, tá? Então, a imagem atrás está, a imagem do armário, que é o meu quarto Isso não interessa também, por isso que eu não gravei vídeo só de semana, mas estou voltando aí Hoje é dia de terça-feira, jogando até zerar, vamos virar esse Sonic, eu acho que é a última fase Sonic The Red Rock 2, de Mega Drive, cara, vamos lá E você que está vendo aí, eu começando aí, esse novo mundo Você que é o meu canal, se inscreva no meu canal, ative as notificações Deixe aquele like, prenete, joinha, tá? Compartilhe, comenta, cara, tanto no YouTube quanto na Rumble, cara Plataforma Rumble também, está lá na plataforma de descrição de vídeo Se inscreva lá, no Instagram, no Instagram, também você pode entrar lá e me seguir Se eu sou mais um amigo, vou separar assim, assenta um, assenta um, não só Assenta um, assenta um, não só, você vai me achar, ou pelo meu nome mesmo Se eu sou mais um amigo, me bota a Bolívia lá, você vai me achar lá Tô com a carinha antes, para você, bonitão, tá? Então me siga lá no Instagram, cara E lá vocês vão participar das enquetes que eu coloco no Sonic Heavy Metal, mano E aí, cara, cara Cara, não vou te contar não Cai em cima do Spin dele, não pode cai em cima do Spin dele, cara Perceba isso agora Mas eu acho que tem que continue, cara O Nintendo continue, a gente vai encarar ele, continue, e aí Continue, vamos ver, continue Cara, se eu não conseguir passar ele agora Vou te dar um pauzinho Para você, é um pico, para mim é um suprimento Mas eu vou ter que voltar tudo de novo Para poder Cara, Sonic É Heavy Metal, cara Vai É que eu faço Que eu faço Que é que é grato Aí Vai pular Isso Ele vai pular e eu vou morrer Cara, não é possível Cara, não é possível Não é possível Eu tô com uma vida Cara, não é possível Conseguimos Conseguimos Estrela do sonho Vamos lá O que vai aparecer para a gente, cara, agora Vamos lá Eu vou ver o Eggman, né Vamos ver o que ele vai fazer Que susto Fado Ih, mané Ih, cara Caraca, como é que eu vou destruir ele? E agora eu faço o que? As Silvas Ah, não Cara Eu vou ter que dar um pause E voltar com vocês Tudo de novo Caraca Cara, voltando aí Como eu falei que vocês Não, para mim Eu não me inspiro Já entendi Como é que ele está Na altura É comendo lá Isso Mas, cara Vamos O que a gente vai conseguir fazer Cara 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 Que raiva Não é possível Mano Não é possível 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 Não é possível, cara Mas vamos virar esse jogo, cara Vamos virar esse jogo Se que continue Sabe de novo, cara De tentar aquisições Caraca Cara Eu não acredito Nisso, cara Eu já fiz uma assistência Com ele Vamos ver Se a gente É 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 O que é isso? O que é isso? A cara. Para 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 para. Para! 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 Cara, eu vou voltar com vocês com um clique. Já lá no final. Conseguimos! Consegui destruir o Robotnik, cara. Destruir o Robotnik, cara. Consegui, cara. Uma opção. Olha só pular na cabeça dele direto, cara. Depois de mil anos eu consegui, cara. Então... Finalmente, cara. Minha cabeça está a mim, cara. Caralho, cara. Jogo maravilhoso, mas, cara. Que dá-lhe reforço. Dá-lhe reforço no meu cabelo, cara. Está igual uma peruca. Cara, nós conseguimos. Viramos. Virar o que fez. Salvamos de novo. Fails. Não sei o que fez esse finalzinho assim mesmo. Eu sei que nós conseguimos destruir o Robotnik. Mais um Sonic virado. Sonic. TRL. 2. E retornamos o Robotnik. E, galera. Vai ter... No máximo sexta-feira, na parte da manhã, eu vou botar os joguinhos aí. Que vocês vão escolher para sábado, cara. Um joguinho que vocês vão escolher para sábado. Vou estar botando quatro joguinhos aí a sua escolha. Vocês vão escolher qual jogo que vai entrar na série jogando até zerar novamente. Então, Sonic The Red Robotnik 2 para Mega Drive. Concluído. Com um sucesso e muita currinhação. Eu vou botar os joguinhos lá. Quatro joguinhos no Instagram. Então, com certeza que vocês vão seguir no Instagram. Que eu sou mais um game. Separado com acertado por um só. Ou só mais um game que eu vou botar pelo nome. Meu nome é Rodrigo. E, cara. Já se inscrevam aí no canal. Vocês viram até o final aí. Viu até o final. Se inscrevam no meu canal. Ative o sininho de notificações. Deixa o joinha. Compartilhe. Comenta. Ajuda o GameCardbox. Se você é um game assim como eu. Já vem comigo. Tá? Então, galera. Fechando o vídeo. Como eu sempre falo. Sempre preto com a ajuda do papai do céu lá em cima. Deixa a gente fazer a nossa parte aqui embaixo. Não sou só mais um game. Se você é também. Já vem comigo. Vou deixar as inscrições aí com vocês aí. Vocês acham que não tem mais nada, né? Então, finalizamos o game. Valeu? Então, galera. Fui. Quanto tempo de jogo. Oito minutinhos aí de game aí. Não foi um mundo novo. Eu tô em chefe chato pra caramba. Suado, cara. Fui. Me apunhou. Mas eu virei. Pra virar. Missão cumprida. Valeu, galera. Fui.